P.E.M.D. Fumum P.O.P.O.M.U. VENDA P.E.M.D. Fumum P.O.P.O.M.U. VENDA P.E.M.D. Fumum P.O.P.O.M.U. VENDA P.E.M.D. Fumum P.O.P.O.M.U. VENDA FIM DE FUMO PEOPIO MUVEM DA FIM DE FUMO PEOPIO MUVEM DA FIM DE FUMO PEOPIO MUVEM DA Vem de fumo, pio, pio, muveta 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 P&D FUMU PIO PIO MUVENDA P&D FUMU PIO PIO MUVENDA P&D FUMU PIO PIO MUVENDA P&D FUMU PIO PIO MUVENDA